Vamos lá, acho que estamos ao vivo, deixa eu só testar aqui se o nosso som e nossa imagem estão chegando a vocês que já estão aí comentando. Deixa eu só testar, tá chegando, maravilha! Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do canal Doni Correia, uma teia de ideias, este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, A, B, C, A. Este canal, que é conduzido por mim, é um canal transdisciplinar e hoje nós estamos em mais um Domingo É Freud, esse quadro que eu criei aí para ilustrar as nossas tardes de domingo, trazer aí um pouco de conhecimento, edificar a nossa semana, para tirar um pouco essa peixa do domingo como um dia depressivo, a segunda-feira é bem pior, né? E eu sempre trago aqui alguns convidados, algumas convidadas, outras vezes sou eu que conduzo aqui o bate-papo. Hoje vocês estão vendo que está um pouco improvisada aqui a minha imagem, porque de última hora eu tive problemas aqui com o meu equipamento principal, mas isso não vai atrapalhar a nossa conversa, porque precisamos muito conversar sobre algumas coisas aí que andaram permeando os noticiários nos últimos dias, na última semana, um pouco mais, talvez. Eu já vou lembrando vocês que se é a primeira vez que estão chegando por aqui, por favor, não deixem de se inscrever, badalar a sineta para receber as notificações, deixar o seu joinha, comentar bastante. também podem nos apoiar com o seu superchat, com o Valeu Demais, e com a chave Pix, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? E também vai nos ajudar muito se vocês simplesmente se inscreverem no canal e convencerem outras pessoas que vocês conheçam, que possam gostar do nosso conteúdo, a se inscreverem, porque para vocês é de graça, mas para mim vale ouro. E agradeço também à TV 247 pela retransmissão do meu Domingo é Freud. E hoje eu já estou com o meu convidado aqui, né? Bem na nossa frente já, que é um querido amigo, é um colega, é um poeta também, e é um psicanalista, veja só, né? Porque hoje a gente vai falar, sobretudo, sobre essas declarações que andaram aí aparecendo na mídia, como eu falei, da doutora Natália Pasternak e de seu esposo, o Carlos Orsi, que é escritor e jornalista. A Natália Pasternak ficou muito conhecida do nosso público, em geral, aqui no Brasil, principalmente na época da pandemia, quando ela se colocou com veemência contra o negacionismo, esteve na CPI, descascou todos os negacionistas bolsonaristas ali que estavam presentes. Tem um vídeo dela que é muito conhecido no YouTube, em que ela está no Jornal da Cultura, lá naquela época, quando o pessoal ainda tentava contemporizar aquela história das pessoas não quererem usar máscaras em locais públicos, e ela, no jornal para o qual ela foi convidada, ela simplesmente acabou descascando também a editoria daquele jornal, dizendo que as pessoas estão morrendo. Então, ela se tornou uma pessoa muito importante na divulgação científica para combater o obscurantismo, né? Principalmente essa questão do Covid ser só uma gripezinha e de que vacina não funciona ou vai te colocar um chip. Só que agora ela publica, juntamente com o esposo dela, o Carlos Orsi, que também trabalha com ela nessa divulgação científica para a massa, que é muito importante, né? Para a gente, inclusive, fazer com que as pessoas no geral, que a sociedade no geral tenha intimidade com questões científicas embasadas e não caiam nesse obscurantismo. questão, mas os dois acabam de publicar esse livro que se chama, olha só, vou falar o título que é grande, né? Chama-se Que Bobagem! Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. E aí, dentre essas pseudociências, o que eles chamam de pseudociências, eles incluíram a psicanálise. E para conversar sobre essa quesila, né? Sobre essa questão, é muito importante porque a gente vai tentar entender a razão pela qual a psicanálise foi colocada junto com a astrologia, junto com o coach quântico, junto com, sei lá, numerologia, depois eu vou ler alguns trechos aqui do livro, eu não li o livro completo, mas peguei alguns livros para discutir com o meu convidado. Eu tenho um prazer imenso em receber aqui ele, que é graduado em psicologia e história, né? É mestre e doutor em psicologia, possui formação em psicanálise e atua na clínica com adolescentes. Além disso, é um poeta e escritor, né? Publicou Psicologia em Foco, Psicologia em Foco é o jornal que ele edita, que eu já tive o prazer de participar várias vezes, né? 30 mais um, Vida como Poema, que é um livro de poesia, poesia para respirar também, né? Heroísmo da vida cotidiana, enfim, é uma pessoa qualificada para a gente poder levar esse debate a cabo. É com muito prazer que eu recebo aqui você, meu querido Vinícius Romagnoli, lá de Maringá, onde ele é professor também na escola de, como é que é o nome completo, Vinícius, escola de psicoterapia psicanalítica de Maringá, correto? Psicanalítica? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Exatamente, Doni. Muito obrigado, meu caro, que alegria estar aqui com você, obrigado por esse convite, por essa oportunidade, e a gente não pode fugir dessas questões, né? O Lacan dizia que o analista tem que estar à altura das questões do seu tempo, e no fim das contas, o que a Natália Pasternak e o Carlos Orsi nos trouxeram foi também a possibilidade de entrar nesse debate, de não fugir desse debate, né? Em que, pese o fato dessa publicação ser um tanto quanto perigosa e irresponsável, a gente sabe do poder das palavras, né? Eles acabaram por nos dar essa possibilidade, de enquanto analistas, de enquanto pessoas que estão implicadas na sua prática, né? No seu cotidiano, de também vir aqui e dar um testemunho daquilo que pode uma análise, né? A gente sabe que uma análise não pode tudo, mas ela pode alguma coisa, né? E ao enunciar isso, eu também estou aqui trazendo à tona essa questão de reconhecimento do limite, né? Reconhecimento do limite da nossa onipotência, que talvez uma análise justamente permita, talvez tenha faltado uma análise para Pasternak e para o Orsi, não sei, né? Reconhecer esse limite da onipotência me parece muito importante, né? E se teve uma coisa que o Freud conseguiu fazer, me parece que foi um grande mérito dele, foi mostrar os limites da racionalidade científica, né? Então, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu agradeço a oportunidade e acho que esse debate, ele é necessário. De tempos em tempos, ele volta à baila, ele vem à tona e a gente não pode fugir dele. Com certeza. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui, antes de começar a jogar as questões para a gente bater um papo aqui, já queria agradecer muito a presença do pessoal que está aqui nos acompanhando, ó, o salve o Cotter, né? Da Cotter Editor, inclusive meu editor, que é em Curitiba, né? A Cotter Editorial, né? Aí do lado, quer dizer, perto aí de você que está aí uma pingá, Vinícius. E aqui nós temos a Ana Abraão também dizendo boa tarde, temática instigante. Com certeza, a gente vai bater um belo papo aqui sobre todas essas questões. A Maria Clara também já está dando boa tarde aqui de Belo Horizonte. A Lilian, que é uma pessoa que está sempre com a gente aqui também, deixa eu colocar. Boa tarde, um tema muito atual. Já vi comentário chamando psicanálise de pseudociência. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque o fato de não ser uma ciência não significa que seja automaticamente pseudociência. Existem diferenças grandes aí, né? Minha querida mãezinha Zuleika Manprim, sempre a primeira a chegar e a última a ir embora aí. Dando boa tarde para o pessoal, muito obrigado. E aí temos o Gustavo Santos dizendo boa tarde, Doni. Acompanho todos os vídeos, mas como a maioria das vezes estou trabalhando, é a primeira vez que acompanho ao vivo, muito obrigado. Muito obrigado você por estar ao vivo aqui conosco, não é? E temos a Ana André também, que está aqui com a gente sempre, dando boa tarde. Caio Felipe também. Hoje a gente está com bastante boas tardes aí, porque o tema chamou a atenção e o convidado com certeza vai trazer muito para a gente. E ainda falaram que a psicanálise é forte no Brasil por razões históricas. Isso é uma coisa que a gente vai ver também daqui a pouco. Minha querida e digníssima esposa, dando boa tarde aí, a Luciana Brito e a Nessantana, né? Também já falando aí, boa tarde, abençoada semana a todos dessa teia. Sim, venha ser um teiúdo ou uma teiúda também, vocês que ainda não estão inscritos. O André está dando parabéns aqui pelas abordagens. E o Ed Persona, que é outro habituê, está aqui com a gente, dando boa tarde. Vinícius, deixa eu ler para você aqui, então, para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte. Na época em que a Natália surgiu ali na CPI da Covid, na época em que ela se tornou uma figura midiática, era muito interessante porque não só ela, mas outros divulgadores científicos diziam que a razão pela qual provavelmente nós caímos numa espécie de obscurantismo, essa coisa da terra plana, da vacina que não funciona e tal, era porque a ciência, os cientistas, quem trabalha com, principalmente as exatas e as biológicas, pareciam ficar encastelados dentro da universidade, dos seus laboratórios, e não estabeleciam essa comunicação com o grande público. Quando ela vem agora, público, junto com o Carlos, falar aqui a psicanálise, e outro dia eu estava vendo aqui palavras dela, ela falou que existem hoje em dia outras formas de se acessar a mente e o cérebro, que não culpando os pais ou botando a culpa nos pais, uma coisa assim que eu achei um pouco reducionista, na verdade, bem reducionista, né? Parece que ela está fazendo o sentido inverso, né? Quer dizer, ela está, então, agora, usando a ciência para desqualificar algo que, como eu disse, a psicanálise, até onde eu sei, eu não sou um psicanalista ainda, sempre digo, mas até onde eu sei, no momento em que Freud verifica que talvez não seja uma boa ideia tentar trazer a psicanálise para o campo das ciências, como a gente conhece, e desenvolver outros métodos, outras metodologias, isso não desqualifica como um campo de conhecimento, afinal, a gente tem as ciências humanas, não é? Ou seja, o fato de não ser uma ciência, segundo a régua de cientistas, conforme a gente conhece, não significa que não é, não significa, aliás, que é automaticamente uma pseudociência, correto? Muito bem. Doni, bacana a sua questão. Essa discussão sobre pseudociência, ela está posta no século XIX, quando a psicologia começa a se constituir, e há um apelo para que a psicologia se mostre científica, para se equiparar àquelas outras ciências já consolidadas. Então, você imagina que as ciências biológicas, mesmo a física, a química, as ciências naturais, estavam muito mais consolidadas do que a psicologia, e a psicologia, de alguma forma, tem que correr atrás desse estatuto científico. Então, o Freud, vamos lembrar, nascido em 1856, que vai estudar medicina no século XIX, nesses cânones, né? Darwinista, num cânone bastante racionalista, é um Freud atravessado por essa discussão, e que vai, nos primeiros momentos, e até nas suas primeiras obras, tentar situar a psicanálise nesse rol de ciências naturais. Então, isso foi uma questão para o Freud, de fato. Esse Freud que, num primeiro momento, é um pesquisador, e que lá pelas tantas é admoestado a não seguir esse rumo da vida de pesquisa, da vida acadêmica, porque era uma vida que não daria dinheiro, né? Então, o Freud vai para a clínica e passa a mergulhar na clínica, né? Mas vamos dizer que isso atravessa a vida do Freud em vários textos, textos de 1925, como a autobiografia dele, um texto de 1932, já no final da vida, o Freud volta a tocar nesse ponto, né? De que a psicanálise se assemelha a uma ciência natural. Então, ele vai tentar, de muitas formas, assemelhar e aproximar a atividade do analista da atividade de um pesquisador científico, né? Então, ele faz aproximações com a física, com a química, o próprio termo análise remete à química, né? A decompor os elementos nas partes elementares, né? Então, assim, essa influência, ela existe na obra do Freud. O que o pessoal não percebe, muitas vezes, talvez por desconhecimento da obra, ou mesmo da biografia do Freud, é que ele não se reduziu a essas contribuições de cientistas, né? Então, Freud era influenciado por Darwin, era influenciado por vários autores da fisiologia, mas o Freud também era influenciado por literatos, né? E aí o dono do campo da estética pode dizer melhor do que eu, mas o Freud era amplamente influenciado pelos artistas, pelos poetas, né? Então, isso faz com que muitos estudiosos da psicanálise considerem o Freud um pesquisador poeta, né? Alguém que, ao se deparar com os limites da racionalidade, também apelou para... Buscou socorro, digamos assim, nos poetas, nos literatos, né? Então, eu acho isso muito interessante. Toda vez que o Freud, cientista, ficava sem chão, ele recorria a outros autores, né? Isso, para mim, não desqualifica em nada a psicanálise, porque mostra que o seu objeto é extremamente complexo. Nós estamos falando do humano, né? E o humano não pode ser reduzido à sua faceta racional. O Edgar Morin nos propôs a sua teoria da complexidade, né? E me parece que o livro da Pasternak e do Orsi é uma afronta justamente a essa teoria da complexidade, né? A gente vive num cenário muito complexo, muito multifacetado, onde respostas unitárias, reducionistas, não tem vez, né, Doni? E o que a gente percebe? Ao enfatizar apenas a dimensão racional do homem, tomá-lo como um homo sapiens, né, exclusivamente, esses autores, eles acabam por esquecer uma dimensão muito rica e que também existe, que nós não podemos negar, que é a dimensão do homo demens, né? O homo sensível, passional, o homem do inconsciente, né? Então, se teve um mérito do Freud, foi justamente entender que esse homem não era domado apenas pela racionalidade, apenas pela consciência, mas que havia algo além disso, né? E quando ele começa a tocar nesse além da consciência, além da racionalidade, invariavelmente, ele busca respaldo nos poetas, né? Ele disse, inclusive, que os poetas chegavam lá nas questões do inconsciente antes dos homens da ciência. O homem da poesia, o homem da estética, ele alcança por outras vias a verdade do inconsciente, né? Então, o Freud ficou a vida toda e a obra toda dele nessa tensão entre grandear um reconhecimento científico para a sua psicanálise e, ao mesmo tempo, valorizando outras formas de conhecimento do humano como é o campo da estética, né? o campo da poesia, da literatura, da arte, enfim. Então, acho que essa é uma questão que vai balizar também a nossa conversa de hoje. Com certeza. Aliás, né? Eu falei que eu ia ler alguns trechinhos aqui do livro que eu pincei, né? E acho que a gente vai poder conversar um pouco a respeito do tom, inclusive, do discurso, né? Se a gente quiser ir para Lacan também, entender aí as minúcias do tom do discurso. Porque diz o seguinte sobre o livro. Eles, né? Os autores, a Natália Pasternak e o Carlos Ors. A maioria das pessoas parece ter, pelo menos, uma pseudociência de estimação. Ficaremos satisfeitos, neste caso, em plantar, no mínimo, uma semente de ceticismo que leve o leitor a considerar. Será energias curativas, bolinhas de açúcar mágicas, está falando da homeopatia, terapias que invocam os antepassados e maluquices inventadas sobre o poder avassalador dos desejos inconscientes operam todas sob leis de tapete voador. Podem render boas metáforas, boa literatura, boa retórica, mas, assim como a Odisseia, não prova que os deuses do Olimpo existem. Uma história bem contada não é necessariamente uma história real. Buscamos oferecer uma vacina para o pensamento mágico, um manual para reconhecer mercadores de ilusões e identificar soluções mágicas. Esperamos, assim, poupar a saúde, o bem-estar e o bolso do leitor. A pergunta é o que você acha desse tom e dessa forma como as coisas são colocadas, mas eu queria dizer o seguinte a respeito disso, complementando, veja, eles dizem aqui, cada um tem a sua pseudociência de estimação. Uma coisa é você acreditar em astrologia, eu, por exemplo, gosto muito de astrologia, mas não pauto minha vida pela astrologia. Isso seria uma pseudociência ou uma crendice ou algo do gênero. A ufologia é a mesma coisa, sou fascinado pelo espaço, pelas coisas da vida possível fora do planeta, mas isso não baliza o meu dia-a-dia. Me parece que há uma incompatibilidade entre os campos que eles escolhem e linha especial com a psicanálise, porque uma coisa é a gente olhar, por exemplo, o Hauser, está falando aqui do pensamento mágico, se a gente olhar para Arnold Hauser, ele vai dizer para a gente que o homem paleolítico tinha um pensamento mágico quando pintava no fundo da caverna o bisão que na cabeça dele já estava capturado. E se a gente olhar para Jung, essa coisa da psicologia analítica, essa questão da transferência de dados ao longo da genética humana, a gente pode entender que o pensamento mágico é muito importante inclusive para a nossa própria saúde mental. Isso começa a se tornar um problema que inclusive a psicanálise pode ajudar a resolver. Entende mais ou menos o meu ponto aqui? Primeiro, está misturando laranja com maçã coisas que dão num pé e coisas que dão no outro e o tom também me parece um pouco agressivo ou apelativo. O que você diz? Realmente, interessante a tua questão. Veja, o próprio Freud comentou que essa dimensão mágica, um pensamento mágico, onipotente, seria algo comparável ao pensamento infantil e ele dizia que nós temos mesmo que elaborar essas questões, esse resto do infantil, esse resto da nossa infância que nós chamamos de infantil que permanece em vida fora. Agora, veja, chama atenção porque a própria postura da Pasternak do Orsi soa muito onipotente, soa muito megalomia, maníaca. Talvez, pois é, eles talvez tenham que se submeter à própria crítica que eles estão fazendo à psicanálise. Então, assim, você tomar a ciência como uma verdade única, absoluta, conferir a isso, essa força, essa potência, também chama atenção. alguma amiga comentou, parece que o título Que Bobagem é um ato falho já, assim, que bobagem, que discussão, que discussão fora de lugar. Não quero saber disso, não quero me envolver com isso. Pois é, pois é. E é muito interessante para mim, me ocorreu de saída, Doni, justamente um caso clínico do Freud, que é o caso do pequeno Hans, um menino de cinco anos, que estava às voltas com uma série de questões da sexualidade, a chegada da irmã, a diferença anatômica dos sexos, e que estava particularmente interessado nesse tema da sexualidade. Num primeiro momento, o pai dizia para o pequeno Hans que aquilo tudo era uma bobagem, que aquilo não passava de uma bobagem, que aquelas questões dele sentir ciúme da irmãzinha que tinha nascido, e sentir muita afeição pela mãe, que aquilo tudo ia passar. E, bom, isso obviamente não vai surtir um efeito, e é só depois de um longo tempo que o pequeno Hans vai ser levado a sério, e as suas questões vão ser elaboradas de modo que, ao final da análise, ele segue como um menino criativo, um menino que pode viver uma vida sem maiores fixações, sem maiores problemas. E aí, a gente pode pensar, muito além de uma bobagem, o que a psicanálise nos mostra é o valor dessa vida inconsciente, o valor da sexualidade, enquanto uma dimensão criativa, da libido, enquanto essa energia que move todos os nossos investimentos, no trabalho, no campo amoroso. Então, me parece que é justamente o contrário, isso não é uma bobagem, isso baliza as nossas vidas. O desejo é uma pré-condição para qualquer ação, então, até para escrever um livro como esse que a Pasternak escreveu, é preciso desejo. Então, veja, longe de ser uma bobagem, acho que esse é um ponto. Então, o Freud tinha uma versão iluminista que, como você bem colocou, queria também dissipar o obscurantismo, o pensamento mágico, tudo isso o Freud visava, numa postura bastante racionalista e iluminista, superar. Mas, ele também foi, em grande medida, um romântico quando ele, ao apostar as fichas nesse iluminismo, se deparou também com as sombras, ele se deparou também com os limites, olha, e os casos clínicos dele atestam para isso, chega uma hora que a racionalidade por si só não dá conta, o Freud faz todo um esforço de alcançar a verdade pela via da ciência, da razão, mas, invariavelmente, ele recorre a outros saberes, trava diálogo também com a antropologia, com a sociologia, tudo bem, mas ele trava muito diálogo com o campo da estética. Então, para mim, não teria problema nenhum admitir essa influência do Freud, chamá-lo de iluminista sombrio, como chamam, ou, por exemplo, de pesquisador poeta, para mim, isso mostra uma tensão ou até uma contradição que é própria do humano, esse homo sapiens demens, como chama o Edgar Morin, o Edgar Morin vai dizer, olha, o homem, ele tem essa dupla dimensão e reduzi-lo apenas a dimensão do homo sapiens é reduzir a própria complexidade desse humano. Então, eu acho que isso mostra que a complexidade humana não pode ser reduzida ao saber científico. O que a Pasternak e o Horst fizeram, na verdade, foi uma aposta apostaram todas as fichas, deram um all-in no campo da ciência, desqualificando, deram um all-in e desqualificaram todos os outros campos. A gente poderia até ficar aqui, Doni, justificando, sabe, olha, imagina, a psicanálise tem inúmeras pesquisas científicas, inúmeras dissertações, teses, grupos de estudos vinculados ao CNPq, a CAPES, quantos bolsistas, mas não é dessa ordem. Eu entendo que ficar falando disso, às vezes, parece até dar murro em ponta de faca. É, pois é, parece que está dando ouro na mão do bandido. Sim, talvez seja uma questão que a gente precisa falar, mas por outros caminhos, não devolvendo a mesma moeda. Eu li várias críticas de colegas psicanalistas que até admitiram, olha, desculpem meu destempero, desculpa, vai parecer um desabafo e os psicanalistas foram muito veementes, muito contundentes na réplica ao texto da Pasternak. Então, eu acho assim, eu não vou por essa via, eu acho que a gente pode ir por outra via, incrementar essa discussão em vez de simplesmente ficar tentando justificar a psicanálise enquanto ciência, porque é mais ou menos assim, e se nós concluíssemos que a psicanálise não é uma ciência e que a psicanálise é uma arte, isso impede que as coisas existam? Isso impede que as pessoas possam se beneficiar da análise para lidar com seu sofrimento, para acolher sua narrativa, para subjetivar sua dor? Me parece que não. Então, veja, como você colocou e você é um poeta também, né, Doni, cineasta, a arte, a arte, ela está aí, ela existe porque a racionalidade realmente não dá conta, não é? Então, não me parece uma ofensa que as pessoas questionem a cientificidade da psicanálise. Talvez fosse uma ofensa para o Freud, não é? Um homem que estava destinado a ser um grande homem da ciência e que, ironicamente, foi reconhecido como um grande literato. O Freud ganha o prêmio máximo. O prêmio Goethe. O prêmio Goethe, né? O prêmio máximo da literatura alemã. Ele ganhou, ele foi, muitas vezes, visto como um cara, um autor de romances, né? O pessoal dizia que os estudos da histeria pareciam uma obra romanesca e eu até me pergunto, na esteira de outros autores, será que isso foi um mal entendido ou foi um bem entendido? Porque, veja, Freud, de fato, mostrou que nós somos fictícios, nós somos seres ficcionais, né? A nossa narrativa, ela não tem tanto como uma garantia por A mais B, né? A verdade, para a psicanálise, não é tanto a verdade factual, aquela que você consegue acessar e comprovar, mas é muito mais o discurso, não é sobre aquilo que foi vivenciado, a maneira como o sujeito consegue narrar a sua história, né? Então, a fantasia para a psicanálise, longe de ser uma mentira, a fantasia é a verdade psíquica, né? É a verdade como o sujeito consegue conceber por conta de todos os mecanismos de defesa, todos os processos envolvidos aí, né? Então, não me parece uma ofensa, na verdade, só talvez para quem não conheça bem a psicanálise, né? Pode soar uma ofensa que se questione a cientificidade da psicanálise, né? Eu não fico ofendido, na verdade, eu entendo que isso estimula o debate, estimula a discussão, tá? Então, eu pensei em nossa conversa ir por essa via. Com certeza, sem dúvida alguma. E aí, é interessante porque a gente tem aqui alguns questionamentos nessa linha que eu queria colocar para você, porque a Luciana Brito, por exemplo, está fazendo uma pergunta que é bem interessante, né? Por que a psicanálise ainda é vista com ressalvas dentro da academia? Porque com base nessa, e tem uma outra questão que eu vou complementar daqui a pouco do Gustavo aqui, mas porque dentro das minhas pesquisas, inclusive para preparar a live e para me aprofundar a partir dessas declarações do livro, né? Do Orsi, da Pasternak e tal, eu vi uma série de neurocientistas, neurologistas, médicos, dizendo o seguinte, o grande problema é que as ciências ligadas à neurologia se desenvolveram ao longo das décadas e, segundo essas pessoas, a psicanálise não desenvolveu, parece que parou na teoria do Freud, né? E dentro da academia isso gera uma série de questões, principalmente quando você compara com Skinner, enfim, dentro da psicologia e tal, da psicologia experimental, e aí até o Gustavo também perguntou aqui, o que de avanço atualmente no sentido de uma, o que há de avanço atualmente no sentido de um maior reconhecimento da psicanálise? a psicanálise, Vinícius, ela parou ali nas teorias do Freud ou ela também, a exemplo da neurociência, da neurologia, da psicologia de uma forma geral, também vem se atualizando e buscando um posicionamento mais reconhecido e uma reputação melhor dentro da academia, porque, de fato, dentro da academia, é onde a gente vê, eu estudei psicanálise dentro da estética, quer dizer, e lá mesmo onde eu estudei, no departamento de psicologia, não se fala muito em psicanálise, existem psicanalistas e tal, mas eles estão meio que fazendo isso em paralelo. Como é que é isso para você? Muito bem. Doni, veja, só para apontar aqui, estão falando aqui para mim que se você puder virar o aparelho, você fica mais bonito, fica mais completo aí na tela e tal, não sei se você está ouvindo. aí, pronto, que beleza, agora temos o Vinícius em White, pronto, maravilha, manda pau, vai lá. Muito bem, mas Doni, eu acho que isso pode assumir contornos muito específicos de acordo com os sócios, de acordo com o contexto aí. O Brasil é muito amplo, dizer da realidade da psicanálise na academia, no Brasil, talvez seja até um pouco presunçoso. Eu posso falar da realidade aqui mais com a qual eu estou familiarizado e que, na verdade, eu até não estou mais familiarizado porque já deixei a docência de graduação após sete anos, mas fiz mestrado, doutorado, e o que a gente percebe é que, sim, a psicanálise sofre muitas críticas e, muitas vezes, por essa leitura que eu vou dizer até equivocada, rasa, de que se reduz ao que o Freud disse. Após Freud, vamos dizer, de 1940 até 1975, a gente tem toda uma segunda geração de analistas que são muito inventivos, que são muito originais e que partem de Freud, mas não reduzem seu pensamento ao Freud. Então, hoje, a gente tem até uma revalorização da contribuição de Lacan, de Winnicott, de Bion, Melanie Klein, mas, vai, depois desses autores, 1975 em diante, a maioria desses autores morre nos anos 70 ali, já, digamos assim, essa era das escolas pós-Freud encerra-se didaticamente, vamos dizer, em 1975, e depois a gente vai ter uma série de outros autores, como Laplanche, o André Green, que também está sendo super visitado hoje, revisitado, então, assim, a psicanálise não para. Aproximando-se das neurociências, a gente pode pensar no Mark Solmes, que é um sul-africano que articula psicanálise e neurociência, mesmo a obra do português Antônio Damasio, que escreveu aquele belíssimo O Erro de Descartes, justamente dizendo que apostar todas as fichas na razão não é um bom negócio, a neurociência mostra hoje isso que a psicanálise diz, de que a razão e a sensibilidade caminham juntas, integradamente, não tem como dissociar isso, Enfim, Oliver Sacks, tem muitos autores que a gente poderia citar e muitas pesquisas que hoje atestam o vigor do legado freudiano. Ainda assim, a gente não fica, obviamente, eu, pelo menos, falo por mim, eu não fico refém daquilo que Freud disse, acho que a possibilidade de questionar, a possibilidade de não tomar algo dado a priori é um traço da própria formação do Freud. Se você lê os ensaios do Freud, ele tem essa postura de humildade, ele fala, inclusive, disso, olha, o analista se assemelha ao cientista porque ele levanta hipóteses, ele formula hipóteses, mas ele é capaz de refutá-las, ele não fica preso às suas hipóteses a priori, ele tem que colocá-las à prova, então, não raro, num caso, num atendimento clínico, nós formulamos hipóteses que depois serão descartadas, então, isso faz o próprio movimento da ciência, e o Freud tinha esse estilo, em vários estudos dele, ele confronta aquilo que ele havia dito e reformula, ele não tinha problema quanto a reformular seus posicionamentos, estudos, né, aliás, a crítica, a autocrítica era muito grande, Freud queimou vários dos seus estudos, né, ele teria rasgado e incinerado várias das suas contribuições porque ele não considerava, ou não considerava, as considerava válidas, né, ou a altura de ser publicado, então, veja, eu acho que o Freud deixa um legado justamente de que a psicanálise siga, né, e nós temos hoje uma psicanálise muito viva que assume, inclusive, características, contornos consoantes à nossa realidade brasileira, né, especificidade do Brasil, então, a gente pode falar, sim, de uma psicanálise brasileira, né, de uma psicanálise crítica, de uma psicanálise muito articulada às questões do social, assim como poderia se dizer de uma psicanálise argentina, também muito forte, né, então, veja, eu acho que a psicanálise não parou em Freud, e talvez dizer isso seja reproduzir mesmo um preconceito, né, Doni, as pessoas acabam perpetuando essas questões, né, sem, fazem julgamentos muito apressados, né, então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar, né, que bom que a gente está tendo a possibilidade de dizer, olha, não é bem isso, né. É, e inclusive uma das afirmações da Natália, né, que foi a última entrevista que eu vi, foi feita na Globo News, inclusive há dois dias, dois, três dias, que ela fala, a psicanálise é uma coisa que só existe, que ainda está em uso no Brasil, na França e na Argentina, nos Estados Unidos não se usa mais, eu não tenho esses dados, mas eu sei que a Sociedade Internacional de Psicanálise, eu falei psicologia, mas é psicanálise, que eu saiba, a sede é na Inglaterra, né, quer dizer, e você tem algum dado sobre isso, que assim, a psicanálise, ela caiu em desuso de maneira drástica em algum lugar, desde a sua, desde o seu surgimento? Doni, o que nós tivemos depois de Freud, né, e sobretudo com a Segunda Guerra, o Freud morre pouco antes da inclusão da Segunda Guerra Mundial, foi uma grande diáspora, né, uma grande diáspora de psicanalistas pela Europa e também vindos, muitos foram para Nova York, muitos vieram para Buenos Aires, depois São Paulo, né, mas veja, os psicanalistas se espalharam, nós tivemos uma psicanálise que foi se fortalecendo muito na Inglaterra, você vê que Freud passa o seu último ano de vida exilado em Londres, hoje você tem o Freud Museum em Londres, né, e é curioso porque dizem que tem mais, mais restos, né, do Freud, das suas obras na Inglaterra do que na própria Viena, né, mas veja, o que eu entendo é que a psicanálise vai, então, nessa diáspora, assumir contornos diferentes de acordo com o contexto social no qual ela se insere. Nos Estados Unidos, por exemplo, a psicanálise vai ser atravessada por essa influência de um zeitgeist utilitarista, pragmático, onde sim, nós tínhamos já o behaviorismo muito forte, depois o movimento cognitivo, né, então, veja, não é que a psicanálise não exista, eu acabo de ver colegas que estão participando de um evento na Universidade Clark de psicanálise, né, a Universidade Clark onde Freud foi com o Jung, Ferenc, né, proferir uma palestra em 1908, se eu não me engano, em 1909, em 1909, e que resultou naquele livro Cinco Lições de Psicanálise, né, então, veja, esses dias eu li um material sobre a psicanálise no Japão, o presidente da sociedade psicanalítica do Japão, então, veja, eu não vou saber te dar estatisticamente assim, uma referência de onde a psicanálise está mais mais inserida, de fato, a maior concentração de psicanalistas dizem que é na Argentina, Buenos Aires tem até a Vila Freud, não é isso? É, na França ainda temos na França temos muitos psicanalistas, apesar de que já se percebe assim, uma crítica também, né, lá é muito forte também o existencialismo, enfim, mas eu não acho que seja uma questão tão reducionista, né, como a Pasternak, que o Orsi colocam, de que agora você só vai encontrar psicanálise em alguns poucos redutos, né, enfim, a psicanálise, ela está na cultura, né, e mesmo que em alguns lugares ela seja mais reconhecida, mais valorizada enquanto uma prática, né, uma prática psicoterapêutica, em outros lugares você vai ver também ela difundida no campo da cultura, no cinema, na literatura, e acho curioso porque Pasternak e Orsi colocam isso, né, de que por razões extra-científicas a psicanálise teria tido perenidade, eles atribuem muito aos literatos e filósofos que, se acolhendo das ideias psicanálise, não tiveram essa teorização em vigor após a morte de Freud, né, agora vem cá, as pessoas não se apropriam da psicanálise também aleatoriamente, né, certamente muitos autores beberam nessa fonte porque essa fonte teve ressonância, né, porque isso de alguma forma reverberou, então, eu acho que é um livro que tende a desqualificar mesmo, né, assim como outros tantos foram feitos, né, Doni, em 2005 tivemos o livro negro da psicanálise, da Katerine Meyer, tivemos o livro do Michel Onfrey, o crepúsculo de um ídolo, né, em 2010, então, veja, de tempos em tempos, vai, a cada 5, 10 anos, aparece um livro tentando detratar o legado freudiano, desqualificar o legado freudiano, eu acho que isso me parece até batido, né, chamava-se, o Freud ironizava, quando ele estava indo para os Estados Unidos, ele falou, parece que eu estou indo levar a peste para os Estados Unidos, é verdade, mas a psicanálise, não é? A psicanálise foi chamada de fábula, de ficção, agora, Pasternak fala que é uma Disneylândia discursiva, né, eu achei até curioso, olha só, Disneylândia discursiva, então, são muito inventivos, assim, nas críticas que se faz, que se fazem a psicanálise, e nem por isso ela deixa de existir, né, isso não impede que as coisas existam, isso não impede que o sofrimento humano exista, e de que semanalmente, diariamente, as pessoas nos procurem nos consultórios, né, Doni? Então, eu entendo que a psicanálise, ela tem sobrevivido a esses ataques desde a sua, desde o seu surgimento, né, quando os médicos liam o Freud e tomavam aquilo como uma literatura romanesca, algo menor, né, quando o Freud sofreu ataque, seus livros foram queimados, né, pelos nazistas, que a Pasternak vai dizer que foi uma jogada de marketing, né, que, inclusive, contribuiu para uma aura do freudismo, né, mas veja, então, o Freud atravessou isso até os últimos dias da sua vida, e todos os psicanalistas que vieram depois também têm que lidar com essas questões, seja na academia, seja na sociedade, eu diria que a gente já está até vacinado quanto a isso, né, e não pelo menos da minha parte eu não me ofendo, eu acho que falta mesmo um diálogo, os psicanalistas também precisam talvez sair dos seus consultórios e ocupar mais esses espaços, né, públicos para discussão, para fomentar a discussão, tá, eu vejo quando a sua esposa perguntou, né, Doni, o que a psicanálise tem feito talvez para melhorar ou mudar esse cenário, o que eu percebo é que os psicanalistas hoje, eles estão muito mais na mídia, né, você tem hoje podcasts, você tem hoje uma, a pandemia favoreceu isso curiosamente, né, você tem hoje muitas lives, você tem muitas oportunidades, a psicanálise realmente virou um fator de cultura, né, ela está na boca do povo, acho que isso é uma oportunidade e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado porque que tipo de psicanálise que está sendo transmitida, né, a gente não... pode banalizar. É o mal da internet, né, né, mas eu entendo que nós estamos diante disso, desse novo momento onde a psicanálise está podendo ocupar esses espaços e a gente está podendo mostrar também algo dessa, desse legado, dessa importância, dessa eficácia, né, mesmo quando a gente sabe que a psicanálise não se reduz a isso, ela não se reduz a ser uma uma terapêutica que dá resultado e que cura, aliás, a própria ideia de cura, né, é muito problemática, né, a gente pensa na cura muitas vezes nos termos da medicina e em psicanálise a cura pode assumir tantos outros, tantas outras representações, um crescimento mental, um aprender a lidar com seus sintomas, fazer um uso criativo do seu sintoma, em favor da sua produtividade, da sua saúde, né, então, veja, até isso daria pano para a manga, né, pensar assim que nós estamos idealizando, tomando como a cura, né. É, e é interessante você falar sobre a questão da cura, né, como se fosse algo definitivo, né, porque daí a Luciana também traz uma coisa aqui bastante interessante sobre isso, né, ela, a gente, enfim, ela acompanhou todo o meu processo de mestrado, doutorado, estudando Freud, estudando fenomenologia, meu processo de terapia, né, quer dizer, eu sou um analisando, né, já voltei agora a fazer análise, graças aos deuses e deusas, né, mas ela diz o seguinte, não haveria interesses maiores nesta afirmação dos autores, eles não precisam de visibilidade com factóide, né, portanto, ou seja, essa questão da cura, ela é algo muito presente na psiquiatria, existe uma indústria farmacêutica que se alimenta, e eu digo isso com toda certeza porque eu sou uma pessoa que preciso fazer uso de medicamentos psiquiátricos, não com a recorrência de pessoas que têm, por exemplo, um transtorno de afetividade bipolar ou borderline, mas, enfim, eu já trouxe aqui no Domingo é Freud que eu descobri com a psicanálise, com a terapia, o meu transtorno obsessivo compulsivo que hoje eu controlo também com fármacos. O fato da gente ter duas pessoas midiáticas que não precisam se valer do factóide ou da briga aberta ou da polêmica para se manter. Também não abre um leque para a gente discutir até onde não existem interesses nessa disputa entre a psicanálise e a psicologia per se e a indústria farmacêutica, porque uma vez que você começa a tomar remédios, fármacos, psiquiátricos e tal, você não vai parar nunca mais, você pode pedir para o seu psiquiatra, pelo menos é a minha experiência, dos psiquiatras que eu já me consultei, eu posso estar sendo generalista e peço desculpas, é claro, se eu estiver fazendo isso de maneira errônea, mas a impressão que dá sempre que a gente diz para o psiquiatra que nos trata olha, eu quero diminuir o remédio porque tem efeitos colaterais, eles não diminuem, eles aumentam, então é como se fosse uma roda que vai sendo alimentada em todos os seus aspectos, quer dizer, na produção, no lucro, na divulgação e assim por diante, o que você acha? Olha, o interessante, o Freud tem até um texto onde ele falava da aproximação psiquiatria e psicanálise, ele considerava uma aproximação muito improvável, muito improvável, mas vem cá, eu posso dizer de algumas experiências positivas, Doni, onde trabalho até em parceria com psiquiatras, onde a gente pode conversar e trocar informações do caso, claro que com a anuência do nosso analisando, mas veja, em alguns momentos as palavras, o processo terapêutico, analítico, ele alcança lugares que o psicotrópico não alcança, que a medicação não dá conta de alcançar, então me parece assim, que a gente pode trabalhar junto, a gente pode apostar nessa parceria, agora certamente para algumas pessoas pode ser incômodo, que o sujeito se beneficie de uma análise, ou até, vamos pensar, que uma análise não traga promessas de uma cura ou de uma alta, vai, em tanto tempo de um número X de sessões, não seria nem ético da nossa parte prometer isso em 10, 12 sessões, veja, então a psicanálise é uma ética do cuidado e de um cuidado que parece que está em descompasso com esse tempo da aceleração, com esse tempo da eficácia comercial, a Maria Rita Kiel fala isso, os discursos hoje que prevalecem são os discursos do mercado, as razões de mercado elas apontam para você fruir o momento atual e de preferência viver logo, viver o presente, sem se preocupar muito com o passado ou o futuro, então é diferente dessas razões que apontam para um por vir, para um vir a ser, um processo e a psicanálise é justamente isso, então imagina que uma razão como a razão da psicanálise vai ter vida fácil em meio às razões de mercado, não me parece mesmo compatível, é uma experiência muito diferente, agora a gente pode sim dialogar com as pessoas da psiquiatria, com os profissionais da psiquiatria, aqui em Maringá eu posso dar esse testemunho que temos muitos profissionais interessados no diálogo, abertos para o diálogo, muitos até com uma formação em psicoterapia, uma especialização em psicanálise, em que pese o fato de que a maioria realmente tem uma formação mais comportamental, mas assim, eu tenho tido uma experiência de diálogo, de contribuição, de ajuda mútua, e a gente tem que trabalhar nessa direção, porque no fim das contas a gente está tentando lidar com aquele sujeito que está em sofrimento, então nessas horas as vaidades tem que cair, Doni, não se trata de você ser o detentor da verdade última sobre o seu paciente, né? Exato. Inclusive, eu queria colocar mais um comentário aqui, dois comentários na verdade, que é a Joana Esther, quando a gente estava falando aqui sobre a psicanálise no mundo, e um pouco antes, ela disse, a psicanálise avançou tanto que hoje consegue trabalhar com patologias que Freud não imaginou que pudessem surgir, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso, mas ela também diz o seguinte, a psicanálise entrou já na China e na Rússia, né? Então, existe de fato, né? Quer dizer, esse andar da carruagem da história não é algo exclusivo para campos específicos da evolução, eu acho que vai levando, porque, por exemplo, na estética a gente tem agora um campo, agora não, é um campo novo, mas não tão novo assim, tem uns 20 e poucos anos, talvez 30 no máximo, que é a neuroestética. Imagina se amanhã aparece alguém dizendo que a estética de Baumgartner, Kant, Schopenhauer, Merleau-Ponty, são falácias, são bobagens, porque existe uma lógica no cérebro que faz com que a gente entenda a obra de arte de maneira computacional, de maneira lógica, de maneira... Ou seja, acho que as coisas não se excluem, no fundo é isso, as coisas não se excluem. Opa! E é isso, Odoni, até quando a gente pensa nesse paradigma proposto pelo Edgar Mohan, da complexidade, ele aponta justamente para isso, olha, nós precisamos compreender os fenômenos de uma perspectiva multideterminada e não de uma perspectiva unitária, os sistemas hoje são complexos, uma sociedade global, e o Val Harari fala isso também, naquele 21 lições para o século XXI, no mundo global, as soluções nunca são reducionistas, nunca são simples, o Edgar Mohan fala disso em várias das suas obras, então perceba, tem grandes autores de diferentes áreas, o Yuval Harari é um historiador, o Edgar Mohan é um sociólogo, sem dúvida, e essa é uma discussão que me parece que está hoje muito fresca, e que me parece que a Pasternak e o Orr se desconsideraram, desconsideraram, então de fato a psicanálise ela segue muito viva, como a Ruana colocou aí, ela tem alcançado não só geograficamente lugares, mas também tem alcançado dimensões do sofrimento que o Freud não alcançou, porque não se apresentava na clínica dele, a clínica do Freud era a clínica da histeria, da neurose obsessiva, fobias, mas depois disso nós tivemos muitos outros quadros, melancolia, o Freud teorizou algo, mas nós temos hoje os transtornos alimentares, os casos de anorexia, bulimia, transtorno de pânico, as toxicomanias, as patologias do vazio, vazio, então veja, isso se ampliou muito e não foi aleatoriamente, foi fruto de trabalho, de pesquisa, agora o trabalho clínico, o trabalho no consultório, Doni, ele segue um ritmo totalmente diferente, ele é um trabalho de, vamos dizer assim, alta costura, não é um ritmo industrial, não é um ritmo industrial, massificado, do pronto para levar, é um ritmo muito peculiar, porque justamente atenta para a singularidade do sujeito que está diante de nós, então assim, não tem como a gente prometer uma saída rápida, não tem como a gente entrar em consonância com esse mundo da aceleração, e acho que isso por si só já é algo que produz um efeito terapêutico, o sujeito poder se permitir abrir um parênteses no tempo, recontar a sua história, suspender temporariamente essas demandas do mundo, desse mundo hiperconectado, acelerado, para poder se haver com o seu sofrimento, tá? Sem dúvida, muito bem, e aí, como a gente está encaminhando aqui para o final, porque como eu sempre digo, todo papo bom, ele passa muito rápido, né? Vamos falar de coisa boa, né? Quer dizer, da continuidade da psicanálise, né? Inclusive, pegando carona aqui no que o Gustavo Santos tinha dito mais lá atrás, que é o seguinte, ó, sou formado em história e quero me especializar em psicanálise, e aí ele diz que vai acompanhar com atenção esse debate lavando louça, né? Então, olha aí, as premências do dia a dia, mas que bom que você está conosco, Gustavo, ainda que aí nos afazeres e tal. Vamos falar de uma coisa bacana, que inclusive faz parte do seu trabalho fora da clínica. Como é uma formação em psicanálise para quem está aqui vendo a gente, é leigo, leiga, se interessa por isso e quer se tornar psicanalista, e tomara que tenhamos muitos psicanalistas e psicanalistas homens, mulheres, trans, enfim, né? Uma infinidade de profissionais nessa área que é cada vez mais necessária, eu acredito muito nisso. Como que é a formação na psicanálise e fala um pouco do trabalho de vocês na escola de psicoterapia, psicanalítica em Maringá? Maravilha, Maravilha, Doni. Obrigado pela oportunidade, né? De fato, tem muita discussão em torno disso. Hoje, a oferta é gigantesca de cursos, de formação, né? O que a gente percebe é que nem sempre essas ofertas estão, digamos assim, articuladas ao legado freudiano, muitas vezes estão articuladas aquelas razões de mercado que eu já disse anteriormente, né? Uma formação séria em psicanálise, ela se baseia muito naquele tripé proposto pelo Freud de análise pessoal, estudo teórico, supervisão clínica, né? Então, é muito importante que você, para além de ler as obras do Freud, dos autores da psicanálise, que você esteja fazendo a sua análise pessoal, atendendo no consultório e supervisionando os casos que você atende, né? Então, a formação básica, por exemplo, eu fiz uma formação de quatro anos, a gente estuda muita teoria, mas a gente sempre tem ao final dos seminários teóricos, a articulação com a clínica, né? A articulação com casos clínicos que você atende, que os colegas atendem e que são submetidos à supervisão de um psicanalista mais experiente, né? Com uma formação mais consolidada, né? Então, é isso que nos permite avançar, inclusive avançar nas nossas indagações, né? Porque em psicanálise a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? São as perguntas que nos movem. Agora, na escola de psicanálise a gente tem um curso no nível de pós-graduação, uma especialização, né? A especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea, que me parece é algo diferente, você poderia pensar que compõe uma formação em psicanálise, muitos dos nossos alunos fazem formação em psicanálise por outros institutos, mas a nossa proposta é que o aluno possa ali articular as teorias psicanalíticas com a clínica. Então, a escola, ela traz muito essa dobradinha, as aulas são todas voltadas para a clínica, elas partem de casos clínicos, as supervisões giram em torno desses casos, e a gente tem um cardápio vasto, uma discussão muito aprofundada, a própria matriz da nossa especialização mostra, Doni, responde muitas das suas perguntas, porque nós estudamos Freud, mas nós estudamos Klein, Winnicott, Bion, André Green, Ferenzi, então, a nossa matriz é mais inglesa, mas nós temos a escola húngara com bastante destaque também do Ferenzi, nós temos as mais variadas patologias e formas de sofrimento contempladas nessa grade, desde as histerias clássicas, da neurose obsessiva e das fobias, chegando nos transtornos alimentares, nas patologias do vazio, nos pacientes chamados pacientes graves, então, assim, é um cardápio muito vasto, é uma escola que tem, há mais de 10 anos, trabalhado com muita seriedade, com professores altamente gabaritados, tanto aqui do Paraná, mas no nível nacional, internacional, contamos com professores argentinos, então, tem sido, assim, um campo muito frutífero, eu diria que fora da academia, a gente costuma ter espaços mais arejados para fazer a psicanálise circular, e certamente a escola se configura como um desses espaços arejados, e graças à pandemia também a gente pôde desenvolver um EAD muito eficaz, é o que permite, por exemplo, você, Doni, participar de algumas aulas que articulam psicanálise e arte, é o que tem permitido professores que estão na Argentina, em São Paulo, ou mesmo no exterior, como é o caso da Marion Minerbo, participarem dos nossos eventos, tá? Então, fica aí o convite, já que você me deu essa oportunidade de falar, para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, seguir no Instagram, EPPM, Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, o site também, www.eppm.com.br, lá você tem toda a programação, não só dos cursos de especialização, mas também dos minicursos, eu ofereço um curso justamente de estéticas da subjetivação, Doni vai participar comigo, a gente fala da interface psicanálise literatura, falamos do Homero, da Odisseia, já falamos do Hamlet de Shakespeare, Antígona de Sófocles, e nesse segundo semestre... Fernando Pessoa, tudo. Fernando Pessoa, vamos falar do Edgar Allan Poe, não é, Doni? muito em breve, Arthur Schnitzler, enfim, é uma viagem, é muito gostoso trabalhar na escola, porque, para além do nosso consultório, que é muito, é muito solitário, a gente tem a possibilidade de troca com nossos pares, e eu diria que a formação de psicanálise, em psicanálise, ela se faz nos pares, né, nunca é uma formação sozinha, a gente precisa muito dessa troca, tá? Então, não sei se eu respondi, se eu falei demais, mas acho que era mais... Não, 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 de maneira alguma, inclusive, o e-mail do Vinícius está aqui embaixo, mas eu vou, assim que acabar a live, colocar o site também da EPPM, para vocês poderem entrar lá. Enquanto você falava, Vinícius, a gente teve aqui, ó, uma questão do meu querido Felipe Aureliu, que é do canal Meu Tio Oscar, do meu canal, do canal Meu Tio Oscar, que é o canal sobre Oscar, sobre o cinema americano, pelo viés do prêmio, né, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mais reverenciado em língua portuguesa e talvez no mundo, né, ele pergunta o seguinte, o Vinícius poderia citar alguns títulos de filmes que melhor abordam a psicanálise sem os preconceitos sociais em torno desse tema, desse termo, né, e aí, fora um método perigoso, que talvez é o que, né, mais conhecido, o Freud além da alma, né, o que você indicaria, né, ele está mandando um abraço aqui, dando parabéns pelo conteúdo para a gente, né, o, 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 e aí ele faz até uma complementação aqui, ó, explico melhor, existe alguns, existe algum filme que aborde o universo da psicanálise de uma forma menos apelativa, né, e aproveitando essa questão, o Caio, o Felipe pergunta o que a gente acha do filme O Método Perigoso, um bom exemplo sobre psicanálise, o que você acha aí, quais os filmes aí que você recomendaria, sejam ficções, sejam documentários, tá? Legal, legal, olha, é uma boa questão, né, quando eu trabalhava com a história da psicanálise na graduação, eu sempre passava um documentário francês com o roteiro da Elisabeth Roudinesco, chamado A Invenção da Psicanálise, esse documentário ele é de fácil acesso, acho que você encontra aqui no YouTube, né, a invenção da psicanálise me parece muito interessante, conta essa história, é uma historiadora, né, claro, uma psicanalista que você tem que se pensar sempre no lugar de fala, né, mas me parece bastante sério, Freud Além da Alma, que o Doni citou, também é um clássico, né, do John Huston, né, sempre aparece, né, para retratar, digamos assim, a psicanálise nos seus primeiros anos ali, e o método perigoso, eu acho o seguinte, você, não dá para você, eu não sou do campo da estética como o Doni, né, eu não me autorizo a fazer uma crítica ao diretor, digamos assim, com propriedade, mas me parece que ele pega um momento muito importante da história da psicanálise que suscita o debate, que problematiza, né, justamente a viagem que eu citei do Freud para os Estados Unidos na companhia do Jung, a parceria, né, a parceria com o Jung, mas também a ruptura com o Jung, eu acho que tem muitas questões interessantes que o filme toca, não aprofunda, talvez, né, com a seriedade que deveria, mas eu acho que aí é uma questão de crítica, né, do filme, mas que pode levar a um debate muito interessante, tá, então eu não vou desqualificar, não, e tem outros documentários muito legais, que são relatos de pacientes do Lacan, sabe assim, tem outras produções legais que a gente poderia acessar, acho até que os documentários acabam tendo mais riqueza, né, pelo formato do que os filmes, mas, enfim, a psicanálise está muito presente nos filmes do Woody Allen, né, o pessoal está citando o Zellig aqui, por exemplo. Zellig, recentemente eu discuti Zellig num evento de cinema aqui em Maringá, de cinema e psicanálise, enfim, nós temos vários filmes aí que possibilitam, que permitem essa discussão com a psicanálise, ou a partir da psicanálise, tá? Mas é isso. Muito bem. Meu querido Vinícius Romagnoli, pessoal, eu vou me despedir do meu querido Vinícius aqui nos bastidores, mas aqui em público eu agradeço muito a disponibilidade dele de última hora, papum, né, essa live aqui eu meio que criei para pegar justamente esse momento de discussão em torno do tema sem deixá-lo esfriar e querendo trazer um profissional do campo aqui para poder fazer isso no nosso domingo é Freud. Peço desculpas a vocês que o meu equipamento principal deu problema hoje, então eventuais questões aqui de som, imagem e tal, me desculpem, mas eu acho que ficou claro aí, deu para compreender pela resposta, pela devolutiva do pessoal, acho que foi bacana. Vinícius, muito obrigado, nos vemos lá no dia 28, né, 24 ou 28, acho que é 28 que estaremos lá justamente na grade do curso da IPPM, né, e agradeço a todos vocês aí que nos acompanharam neste domingo é Freud, desejo a vocês uma excelente semana, reforço que por favor divulguem esta live para o máximo de pessoas para que a gente possa levar o nosso trabalho mais longe e assim o algoritmo nos ajuda, agradeço a TV 247 pela retransmissão do nosso trabalho na sua grade de programação, se você está vendo na TV 247 esse vídeo, venha ao meu canal Doni Correio uma teia de ideias e se inscreva, muito obrigado, nos vemos durante a semana, logo eu estou mandando a divulgação aí para vocês nas minhas redes sociais das próximas lives que teremos e boa semana, obrigado Vinícius, um abraço, tchau, tchau gente. Valeu Doni, um abraço pessoal.